Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Toda vez que eu acordo, a minha voz fica assim, né? Estou aqui em casa, acabei de acordar, acordei agora, hein? Escovei os dentes. Eu sempre escovo os dentes quando acordo, mas o dia depois escova de novo, né, gente? É assim mesmo. Eu acabei de voltar do mercado porque eu fui comprar um pão de forma. Vou comprar também queijo... Queijo e presunto. A sacola queria cair aqui do balcão, certo? Hoje a gente vai conversar um pouco e eu vou mostrar pra vocês mais um café da manhã que eu vou fazer, preparar aqui, porque vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Ah, eu só tenho que agradecer pelo feedback positivo de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão imensa, gratidão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e assista o meu vídeo. Pessoal, eu já estou aqui no balcão. Eu comprei mais pão de forma, mas na verdade aqui em casa eu já tinha. Eu comi muito ontem, quer dizer, comi um pouquinho ontem e ficou pouco, então eu tinha que comprar outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tinha comprado na semana passada e sobrou esse aqui. Foi semana passada? Não, foi uns três dias atrás. Fui três dias atrás. Então vamos lá, como é que eu faço meu sanduíche? Abra a lata de margarina, né? Abra também o pão aqui. Aqui tem um prato pra me colocar. Se tiver barulho no fundo, gente, perdão, viu? Porque, como vocês sabem, eu moro aqui perto da rua e é barulho que sobe mesmo. Eu passo manteiga, bastante assim, sabe pra assar melhor o pão, né, gente? A manteiga, ela ajuda a fritar o pão. Bom. Passei manteiga. Vou fazer dois sanduíches. Só um eu acho que é sem graça, né? Então vou fazer dois. Gente, a qualquer momento, eu estou aqui gravando esse vídeo, mas a qualquer momento o homem da água mineral pode vir aqui na minha casa. Porque eu pedi uma água mineral hoje. Porque a água daqui de casa acabou. Então é isso. Eu fui no mercado hoje, pedi água mineral e comprei também. Barão de flor. Oi, gente! Até que deu pra... Pra fazer mais dois hoje. Nem necessidade de eu comprar, mas é bom que fica pros outros dias. Quando sobra uma fiapa de pão, o que é que eu faço, gente? Eu não jogo fora, gente. Joga fora. É só colocar no pão. Aí você coloca o sudoíche, o queijo. Aí fecha. Tá? Aproveitou o pão. Deixa eu passar a manteiga aqui no outro. Ó. Tão fácil, gente. Pra quem não sabe, ó. Gente, vocês me perguntam muito aí nos comentários. Com quem que eu trabalho. Gente. Eu vivo da internet. Trabalho na internet. Tá? Por isso que eu... Nossa, agora vocês me abrem o portão do condomínio. Por isso que eu consigo fazer o que eu quero na hora que eu quiser aqui dentro da minha casa. Então, eu tenho uma... Sabe? Eu só dependo de mim. Nada de estar acordando cedo pra trabalhar com os outros. Eu acordo cedo, mas pra trabalhar pra mim. Porque eu sei que eu tenho que bater a minha meta, né? Ser milionária. Foi pra isso que eu nasci. E pronto. E agora é a hora do queijo. O queijo do presunto, né? Ó, gente. Faz tabique. Mas a câmera pra vocês verem. Presunto. Esse aqui tem um arco misto, hein? O queijo, ó. Adoro o queijo. Então, é isso, gente. Ó, por onde que eu trabalho? Eu atendo pessoas. Porque eu tenho alguns conhecimentos espirituais. Conhecimento de bioquines, lei da atração. Então, eu ajudo as pessoas. Também ganho dinheiro com isso. Mas a minha fã de renda não é isso. Daí é só uma rendinha extra. Mas eu também ganho dinheiro com artesanato. Que eu vendo também pela internet. E também com o YouTube, né? Que eu também tenho outro canal no YouTube. Então, eu atendo pessoas do TikTok. Então, é isso, gente. Eu vivo sozinho mesmo. Ganho mais que um salário mínimo. E me banco só, tá? É isso. Eu falei logo o valor que eu ganho mais que um salário mínimo. Porque tem muita gente que me pergunta. Ah, quanto você recebe? Gente, é mais que um salário mínimo. Mas não é tanto dinheiro assim também, não. Não sou rico, não, tá? É isso. Rico eu vou ser ainda. Mas ainda não tô rico, tá? Então, tô cortando aqui. E presunto, eu não gosto muito no pão, no sanduíche. Eu gosto mais do queijo. Então, o que que eu faço? Eu coloco só um pedacinho assim. Ó. E aí, queijo, eu coloco bastante. Porque eu adoro queijo. Nossa, gente. Olha essa fatia que o homem não cortou direito. Deveria ter... Não. Não, não. Não, não. Queijo, queijo é do mesmo jeito. Pronto. Eu coloco o queijo. Aí, tampou. Já, já, colocar no sanduíche. Cheiro. Pois é, pessoal. Então, é isso aí. Né? É assim que eu faço o meu café da manhã. É claro que não é todos os dias que eu como a mesma coisa. Tem dia que é o cuscuz com o ovo. Né? Com ovo. Agora, o vizinho ligou o carro, né? Famoso cuscuz com o ovo. Tem dia que eu como. No café da manhã, com café. E hoje, eu vou comer presunto. Presunto. Não sei se é presunto ou se é sanduíche. Mas, enfim. É sanduíche. Sanduíche mesmo. Aí, eu vou guardar esse resto daqui. Então, hoje, eu vou comer sanduíche. Amanhã, eu posso comer biscoito. Né? Que eu também adoro biscoito no café da manhã. Uma farofinha de ovo, também. Então, às vezes, é pão. Só que eu não gosto muito de comprar pão. Então, é pão. Eu gosto de comprar esses pão de forno aqui. Mas, o ovo, não gosto tanto, assim, de comprar. Tá? Agora, eu vou ligar aqui a sanduícheira. Né? Aqui, a bixi chique. Maravilhosa. Tampouco... Saiu aqui a cor, gente. Não é grude, não. Tá? Deixa eu ligar aqui na tomada. Tá ligada aqui a sanduícheira. E aí, eu vou colocar os meus sanduíches. My sanduíches. E aí, eu vou fechar. E vai assar aqui o meu sanduíche. Tá bom, gente? Enquanto assar aqui, vou colocar a água pra esquentar e fazer o meu nescau. Bom, pessoal. O meu sanduíche ainda tá assando aqui. Eu coloquei a água aqui já pra esquentar. E eu peguei aqui a xícara, né? Pra fazer o meu nescau. Tá um pouco com gotejo de água, né? Gotinha. Mas, enfim. Olha como é que eu faço o meu nescau. Milk. Spawn. É... One spoon of milk in the cup. E nescau, que eu não sei falar nescau em inglês, tá? Deixa eu apagar aqui o fogo. Tem que tomar cuidado aqui, gente. Porque essa, olha, pode queimar o meu cedo lixo. Porque ela esquenta mais no ar. Esse sanduícheira, ela tá meio velhinha, tá? Então, eu coloco One spoon of milk in the cup. Agora eu vou colocar aqui o nescau. O nescau. Nossa. Abre essa tampa aqui, gente. Tem que ser a força do rosto. Coloco o meu nescau. Eu não coloco o sugar, que é açúcar, No nescau, porque já é doce. Tanto o nescau, Como o leite. Como o milk, né, gente? Então, é isso. E aí, eu coloco o water. 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 Coloco o water in the cup. In the cup, né, gente? Na xícara. Opa, coloquei papel na frente. E agora é hora de tirar meu sanduíche. Deixa eu tirar aqui. Uh, tô quente. Deixa eu desligar aqui. Quente, quente. Opa, deixa eu tirar com a colher a gente. Porque daqui a quebra e me queimou a boca. Olha como ficou. Prontinho. Agora, só o nescau que tem que cuidar, né? Então, é basicamente isso, ó, gente. Olha como o nescau fica. Deixa eu dissolver todo o leite e o nescau. Então, é isso, pessoal. This is my breakfast. Esse é meu café da manhã. E, olha, dois sanduíches. Two sanduíches. E nescau. É, talvez a imagem não tá tão agradável aí. Mas que tá delicioso pra mim. É agradável pra mim. Tá. Que só. Tá bom? Delicioso. Venham tomar café comigo. Gente, passem aqui no Maranhão e venham tomar um cafezinho comigo. Um nescau com um sanduíche. Então, esse foi mais um vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês mais vezes a minha rotina cada vez mais. Vou mostrar pra vocês a reforma da minha casa, gente. Ó. Olha só como tá. O dono antigo... Antes de eu vir morar... Gente, quando eu vim limpar essa aqui, eu estava um nojo, um nojo, gente. Um nojo mesmo. Às vezes eu fico até assim, meu Deus. Gravar um vídeo numa parede suja. Ó, rachada aqui. Nossa. Então, ó. Tá melado aqui. Jogaram o resto de comida. Tão vendo? Pintaram aqui de preto. Sabe, gente? Eu vou pintar essa casa todinha de branco. Colocar a cortina aqui nessa sala. Vou comprar a minha mais cômoda. E também uma inscrivaninha pra eu colocar no meu computador. Comprar um armáriozinho. Né? Porque, por enquanto, aquilo que tá sendo meu armário. E é isso aí, gente. Olha só a minha geladeira. Ó lá. Chequei. Então, faltam algumas coisinhas que eu vou comprar. Vou agitar tudinho. Vou mostrar tudo pra vocês. É claro que não vai ser dentro de um mês que eu vou fazer tudo isso. Porque eu me planejo a longo prazo. Eu só sei que em um ano minha casa vai estar do jeito que eu quero. Tá? Então, é isso, meus amores. Gratidão por ter me assistido até aqui. Fiquem com Deus e muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau.